Nós queremos convidar um amigo muito grande da gente, da minha família, o irmão Geovane. Queremos convidar o Geovane para vir aqui tocar uma guitarra com a gente aqui, que vai ser uma alegria. Já era tarde, a noite estava se aproximando, enquanto Jesus despedia a multidão. Os discípulos desceram ao mar, cumprindo uma obrigação, enquanto eles navegavam, Jesus estava em oração. Já era a quarta vigília da noite, os discípulos estavam no meio do mar. De repente o mar se agitou, o vento soprou, querendo o barco afundar. Sobe no barco, Jesus, sobe e vem nos ajudar. Estamos te convidando, porque precisamos o mar atravessar. Sobe no barco, Jesus, sobe e vem nos ajudar. Se tu estenderes a mão, o mar e o vento vão se acalmar. É tarde da noite, nós também estamos em alto mar. Em nosso barco estamos a navegar. O vento soprando o contrário, está tão difícil levar. As forças estão se acabando, parece que vamos no mar naufraga. Mas sei que existe uma saída. Bem perto de nós, Jesus sempre está. Quando estamos cansados, Jesus sobe no barco e a vitória nos dá. Sobe no barco, Jesus, sobe e vem nos ajudar. Estamos te convidando, porque precisamos o mar atravessar. Sobe no barco, Jesus, sobe e vem nos ajudar. Se tu estenderes a mão, o mar e o vento vão se acalmar. Sobe no barco, Jesus, sobe e vem nos ajudar. Estamos te convidando, porque precisamos o mar atravessar. Sobe no barco, Jesus, sobe e vem nos ajudar. Se tu estenderes a mão, o mar e o vento vão se acalmar. Se tu estenderes a mão, o mar e o vento vão se acalmar. Se tu estenderes a mão, o mar e o vento vão se acalmar. Obrigado.